É tão estranho chegar em casa e não encontrar a mamãe e o papai. É, mas acho que a gente vai ter que se acostumar com isso. Por quê? Eles vão demorar pra voltar pra casa? Acho que sim, Clarinha. E você tem notícia deles? Bê? Não, não tenho. Bê, você tá chorando? O que aconteceu, Bê? O papai e a mamãe foram presos? Não, Clarinha, não foram, não. Tá tudo bem. Eles não foram presos, não. E por que você tá quase chorando? Lance com a Bia. Nada demais, esquece. Lance com a Bia? E o Bernardo é de chorar por namorada? Oi! Oi, Arlete. Oi, meu amor. Tudo bom? O que que houve? Que carinha é essa? Sabe o que é, Arlete? Ligaram lá do laboratório. Hã? É. O teste de DNA ficou pronto. Eu não tô com coragem de buscá-la sozinho, Arlete. Por favor, você poderia ir comigo? Ai, meu amor. Que isso? Claro que eu vou. Você quer ir agora? Quero. Então vamos. Vamos sim. Vem. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Vamos lá. Que papel é esse, Bia? Papel? Que papel, Cláudia? Esse que você acabou de esconder. Você acha que eu não vi? Ah. É uma carta que a Bia me mandou. Posso ler? Claro que não, né? É coisa de namoro. Não tem nada a ver com isso. Bia, eu quero saber o que você tem. Você tá muito estranho hoje. Ah, é que eu briguei com a Bia. Bobeira. Tá, Cláudia. É coisa de namoro. Nada demais. Então eu vou ao banheiro, tá? Claro. Hum. Ele te falou o quê? Ah, falou tudo, né, Bidinho? Boa vida. É o seguinte, porque aí o Mário passou. Oi, gente. Oi, minha borboletinha. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Melhor agora que você chegou. Sempre. Coisa linda. Não sei como é que eu consegui ficar tanto tempo sem você. Esquece isso que agora eu tô aqui pra você. Seu bolivite tá aqui. Olha só. Daqui a pouco você sobe lá pra gente tomar um cafezinho? Ah, tá. Já entendi. Claro. Mas de tomar um café bem forte. É. Eu vou lá tomar um café. Não esquece não, hein? Jamais vou esquecer. Você eu não esqueço nunca. Sobe direitinho aí, hein? Meu amor. Mas você tá feliz, hein, Anselmo? Eu tô. Eu tô, Vitinho. Agora, sinceramente, assim, eu tô me sentindo um pinto no lixo. A minha vida realmente agora engrenou de beijo. Eu tô no auge. Anselmo, finalmente eu te encontrei, hein? Safado. Elisete. Que loucura, Elisete. Nossa, agora você é mãe? Eu sou mãe. E você é o pai. O quê? É, esse aqui é o Anselmo e o seu filho. E eu vim aqui atrás dos meus direitos. Direitos! É, esse aqui é o Anselmo e o seu filho. Carinha, Carinha, me dá esse papel aqui, Carinha. Era essa a panilha que os jornais estavam falando, B? Papai e a mamãe são culpados. Por isso você estava chorando, né?